O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Quais são as informações hoje? Olá, bom dia Ana Cristina, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Vamos começar, Ana, por mandados de prisão. Ontem a Polícia Militar cumpriu dois mandados de prisão ali no final da tarde, após abordagens de rotina. O primeiro foi a uma mulher que estava sendo procurada porque havia contra ela um mandado de prisão. Os policiais faziam rondas pela região norte de Três Lagos, quando passaram por perto de uma residência, a qual eles desconfiavam ser uma boca de fumo. No local, eles encontraram a mulher nas proximidades, na casa próxima. Essa mulher foi reconhecida pelos policiais e questionada se ela estaria cumprindo ali as medidas cautelares ou não. A mesma diz que sim, mas durante uma checagem de rotina foi constatado que havia contra ela esse mandado de prisão e ela foi recolhida por sistema prisional feminino. No mesmo momento, outra viatura da Rádio Patrulha fez uma outra abordagem a uma suspeita de realizar vários furtos na área central de Três Lagos, utilizando uma peruca para tentar disfarçar esta suspeita. Os policiais acabaram descobrindo ali que ela teria um mandado de prisão após uma checagem no banco de dados da Secretaria de Justiça. Essa mulher foi levada para a delegacia, entregue para o sistema judiciário e já está no sistema prisional aqui de Três Lagoas. E agora, Ana, imagina a pessoa que quer fazer um negócio achando que vai levar vantagem, vai levar, vai dar a boa, vai passar a perna em alguém e acaba preso. Isso acontece frequentemente, mas essa tem uma conotação um pouco diferente. Uma mulher de 22 anos tentou vender uma bicicleta aro-29. Ontem, nos sites de aplicativos de vendas, ela estava anunciando essa bicicleta aro-29 e uma pessoa se interessou em comprar essa bicicleta. Elas começaram, essas duas mulheres começaram a conversar pelo celular e trocar mensagens para poder fazer a negociação. Assim que a vítima se interessou em comprar a bicicleta e marcou de ir para buscar e fazer o pagamento, tudo estava certo. Chegando no local, a vítima que ia fazer o acordo para comprar a bicicleta acabou pegando ali o número do quadro e checando no sistema da polícia, já que essa vítima era uma policial militar. Ela conseguiu descobrir que a bicicleta era furtada, a proprietária que fazia, a autora que tentava fazer essa venda, não soube explicar onde teria conseguido a bicicleta e acabou recebendo voz de prisão pelo crime de receptação culposa, aquela que não tem intenção. Mas vai responder e prestar esclarecimentos à polícia civil que vai abrir uma enquete para tentar investigar e descobrir quem que é o autor desse furto aí, se é alguém conhecido dessa mulher ou se ela comprou de algum criminoso. Já que a polícia tenta coibir esse tipo de mercado, já que essas bicicletas Aro 29 e também as bicicletas elétricas vêm sendo bastante furtadas, bastante requisitadas pelos criminosos para tanto revenda nesses sites de venda, quanto também para retirada de peças e alimentar o mercado negro. A polícia está cuidando disso aí e fica essa ressalva. Cuidado com aquilo que você vai comprar. Verifique primeiro, cheque o número do quadro. Se for o caso, ligue na polícia no 190, pede para eles fazerem uma checagem. O pessoal vai fazer uma checagem rápida e te orientar se esse veículo tem alguma restrição ou não.